Essa é a primeira edição da Feira da Agricultura Familiar em Divinópolis. O evento tem entrada gratuita e será realizado no sábado de 9 da manhã às 10 da noite. O Melado é o Nilson que tem mais informações. Fala pra gente então como que será a feira. É pra nós em Divinópolis a primeira FAFAM, Feira da Agricultura Familiar em Divinópolis, começa no sábado, próximo sábado agora dia 19 de outubro, conforme você já bem disse, de 9 às 10 da noite lá no Parque Exposição. É uma feira que a gente vai ter o intuito de trazer o que tem de melhor no meio rural dos agricultores familiares para que o público urbano tenha a oportunidade de adquirir produtos da família, fazer a sua feira, degustar lá o frango com arroz e quiabo e outras coisas mais, a pamonha, trazer também tecnologia. Vamos trazer também aquelas brincadeiras que antigamente tinha lá na roça, o pau de cebo, corrida de galinha e outras coisas também que vai ter. Nesse processo uma realização do governo do estado juntamente com a Prefeitura de Divinópolis e tantos outros parceiros envolvidos nesse processo. Então a gente convida toda a família, todos, todos que estão convidados a estar conosco, nos prestigiando nessa primeira Feira da Agricultura Familiar que acontece agora, sábado, se Deus quiser. Muito obrigada pelas informações. Flaviane Oliveira para a TV Candidece. Flaviane Oliveira para a TV Candidece.